Pois é, Cida, mas olha só, você não pode pensar isso. Pois é, patroa, mas essas coisas deixam a gente triste, não tem jeito. Pois é, Cida, mas você não pode pensar assim, pensar essas coisas que você é feia, entendeu? Ficar pensando nessas coisas, entendeu? Não dá pra ficar pensando assim. Você é feia, né? Mas não dá pra pensar, né? Nem pra poder dar conselho você presta, patroa. Oi, Cida. Eu, hein? Credo, nem psicólogo você presta pra ser. Oi, tô te ajudando. Cida, volta aqui. Cida, eu tava te dando... Não, é uma injeção de ânimo. Aí, ó, como você ficou animada. Olha como você ficou animada. Não, Cida, isso aqui era pra te animar. Psicologia reversa, você já ouviu falar? Já. Então, não funcionou? Tá vendo? Eu sabia que ia funcionar, Cida. Vai lá trabalhar. Eu, hein? Pode lá trabalhar, Cida. Eu sabia que ia funcionar. Cida. Eu sabia. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?